Como melhorar a internet do seu celular Hey Berenice, tudo craziers? Sejam bem-vindos, eu sou o Thierry Piponé e vocês estão no Thierry Tutoriais Hoje eu vou ensinar a melhorar a internet do seu celular e o alcance do seu Wi-Fi com alguns passos muito simples Então se já gostou da ideia, deixa o like e se inscreve no canal e vamos para o tutorial Primeiro passo, você precisa procurar as configurações do seu celular Que é configurar ou configurações, pode ir também pela barrinha aqui, tem sempre um botão de configurações Então o próximo passo, você vai localizar as informações do seu telefone Pode estar sobre o telefone, informações do telefone, depende da marca e do modelo do seu celular Então você vai arrastar para baixo até localizar o número da versão Vai clicar várias vezes bem rapidinho Se você tiver um padrão ou uma senha, ele vai pedir Eu vou colocar o meu aqui Depois de você confirmar a senha ou padrão do seu celular, ele já vai autorizar você como desenvolvedor Caso você não tenha a senha, não vai pedir Então você vai localizar o próximo item Que é sistema Dentro de sistema, vai ter opções de desenvolvedor E dentro de opções de desenvolvedor Você vai localizar a opção Tamanhos de buffer do agente de registro Ou em algumas versões de Android vai estar escrito buffer logger É essa palavra aqui Caso, aí você coloca no maior Sempre no maior, no meu caso é o 8M Caso você não localize, você vai na barrinha de pesquisa E digita por buffer E aí ele vai localizar Porque dependendo da marca do celular Ele está escrito outras palavras E assim você já está com a internet mais rápida E o alcance do seu Wi-Fi melhor Gostou? Se inscreve no canal e deixa o like Obrigado! Até a próxima! E tchau! Tchau!